De volta com mais um Ator Repórter Não sei se vocês perceberam, toda vez que a gente vem gravar o Ator Repórter O entrevistador está sempre com um corte novo de cabelo Vocês se lembram, na última entrevista era preto com a trancinha e hoje desse jeito Hoje a gente está entrevistando aqui Luan Marques, ele que é diretor, autor de novelas e ainda atua Não, corta aí, não é novela, é websérie e o diretor é você, eu sou o autor e eu sou o ator Isso Senão você é tudo na websérie, né? Não, a gente vai dar um crescimento a mais É, voltamos a mais Primeira vez que você dá entrevista para a gente na TV online do Ator Repórter Não é a primeira vez não, porque a gente já gravou várias vezes e o Top Luca deu certo, né? Não, tem que falar que é, tem que concordar com a temática Não, não vou concordar, não, vou falar a verdade, tem que falar a verdade Tá É, e assim, a série, a expectativa da série agora, essa luta, dias de luta, como é que é para você? Cara, para mim é a que a gente está mais apostando, né, de todas as webséries que a gente já fez Desde Camaleones, né? Para mim, mesmo com pouca experiência que a gente tinha, mas para mim foi a melhor websérie que a gente fez Melhor época que nós gravamos a websérie, né? Depois fizemos Aventura Jovem Também foi um resultado bom O único que não tivemos o resultado esperado foi A Vida é um Jogo Mas agora com a websérie dia de luta a gente pretende recuperar o que nós perdemos na A Vida é um Jogo É, porque também foi uma expectativa bem grande de Camaleones e tal E A Aventura Jovem foi uma aposta bem esperada, mas para mim os dois últimos capítulos foram os mais visualizados De que eles? A Aventura Jovem? Isso, na internet É, foi o último E assim, a gente quer saber por que a maioria das séries que você faz, que você planeja, contém gêmeos no meio? Por que? Por falta de ator, né? Porque todo mundo diz que vai participar, né? Chega na hora, todo mundo concorda, todo mundo fala, né? Aí a gente, todo mundo começa a se animar, quando vai lá e escreve a websérie que está tudo certo para a gente gravar, sempre falta um Então decidimos que você, quase todas as webséries você faz gêmeos, né? Mas essa aí vai ser um gêmeos de melhores, porque com mais experiência E assim, da onde você tira a inspiração para criar roteiro, assim, na cabeça, criar história? Cara, o web, a Camaleones, as duas temporadas foram baseadas na novela Camaleones, Camaleones no México, Camaleones aqui no Brasil, né? Quando pesquisamos sobre essa novela, quando eu vi, eu não sabia que essa novela ia estrear aqui A gente não tinha nem a ideia que o Silvio Santos ia comprar a novela lá no México Mas aí, fizemos a novela, a série estreou primeiro, que é a novela e ficou por aí mesmo A vida é um jogo também, se você for pesquisar, é uma novela mexicana também que existe Mas a gente só usou o nome, uma história parecida Aventura Jovem não, Aventura Jovem já é uma websérie que foi nossa, que nós criamos, né? Então é nossa autoria, sem copiar ninguém E Dias de Luta é o nome que tu escolheu de uma websérie que você ia fazer, só que não deu certo Então, agora a gente tomou uma ação na websérie Dias de Luta, aí, comigo escrevendo e você atuando como gêmeos E como diretor junto comigo, né? E assim, é vergonha, você, no começo todo mundo tinha, você ainda sente vergonha de gravar? Que é hoje, tanto que eu tô no teatro, mas eu não sei, não é vergonha não, é timidez, eu sou tímido mesmo Se eu quiser divulgar o teatro, pode divulgar, tá? É, o teatro Atua Zevedre, Campo Grande, como é, rua Vito Alves Tá, pode, vai aparecer aí embaixo pra vocês de casa É, nosso diretor Moisés E, assim, quando acabou a série Aventura Jovem, como é que ficou o grupo, como é que ficou a amizade entre o grupo? Cara, minha amizade, eu não briguei com a Isabela, né? Ela participou, eu não briguei com ela, né? Eu só não falo muito com ela A única que a gente veio brigando desde sempre, até mesmo você brigou Desde sempre, né? Que foi a Isadora, desde a primeira temporada de Camaleones Depois ela se desculpou, voltou na segunda temporada Participou da Vida é um Jogo, de Aventura Jovem também Mas brigamos, mandemos, não se falamos mais Né? Não tem nada contra ela E a Isabela também, eu falo com ela, normal Mas não é mais aquela amizade que a gente convivia junto, dentro da série Agora a amizade que você continua até hoje Mas a Fabrício também, mesmo ele roubando as coisas aqui Ele roubou a arma da novela Então roubou lá, ele pegou, mas continua mesmo Ele pegou o emprestado e não devolviu, só Até mais Eu não sou o meu primo, que é o dono da arma, quer matar não sei quem Não, não tá me pedindo, me cobrou toda hora Que é o dono do morro, né? E assim A cena E o personagem que você mais se adaptou Mais gostou Cara Todos os personagens que eu faço sempre mal, eu gostei A aventura É, Samaliones, eu gostei porque era o personagem do Miguel, né? Então Ele fazia mais maldade que ele fez na aventura jovem, né? E então Eu gostei mais do Miguel Né? Pelo fato de que ele apareceu mais Ele fazia mais maldade contra a Camila Que foi a Isadora Contra você que eu não lembro qual era o teu personagem Deve me perguntar, eu também E... Mas Todos eu gosto, sim E a cena que eu mais levo até o final foi quando eu bater a Isadora lá na segunda temporada, né? A personagem dela Você lembra que ela caiu na beira do lixão? É Na beira do lixo Camila, baixa essa arma, Camila Você pode baixar, baixa essa arma, Camila Camila, como você pode que a paz Quer dizer que ele já o conheceu Com aaal Teve Me Abra Teve Me Teve 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, assim, se você não está sabendo, se você não deve estar sabendo, divulgaram no Facebook, divulgaram que ia ter uma premiação. Não, isso é mentira à toa, né? Não, não é mentira. Não, não é mentira, não é mentira, não é mentira, não é mentira, que a premiação vai ser dada para o melhor ator de todas. Mas quem está organizando é o pessoal do blog, né? Que estão organizando, que vai juntar para decidir quem é o melhor, quem atua o melhor em todas as webséries e vai ganhar o troféu. Que vai ser publicado, vai ser visualizado, vai ter a cobertura da TV online. Para você, de todas as webséries, quem vem atuando o melhor, desde a primeira até agora? Ó, o Bruno, o Bruno Cardoso, que ele vai atuar agora em Dia de Luta, né? Ele chegou a fazer uma participação em Camaleones, também fez uma atuação, mas não foi. Ele melhorou muito agora, entendeu? Se tu ver as cenas da edição do Bruno, muito melhor, né? Para mim, ele está sendo o melhor da webséria. Eu mesmo estou gravando, né? Eu, nos primeiros episódios, eu não acho que fui bem, mas a cena serviu. Mas, do primeiro episódio para cá, o que eu estou achando até o momento é o Bruno, o Bruno Cardoso. E, fora assim, fora das câmeras, seu íntimo, o que você mais gosta de fazer? Cara, vou te falar, eu... Eu, por enquanto, a minha rotina é o quê? Eu não posso falar isso agora. Agora eu livrei. Mas, eu estou estudando, né? Estou fazendo técnico de informática. Eu gosto muito de ficar em computador, usar computador. Minha mãe reclama muito. Mas, também, eu gosto de sair. Apesar que eu tenho muita preguiça, mas eu gosto de sair. Mas, eu gosto de sair para um lugar para longe. Não, igual minha mãe. Minha mãe quer sair aqui em Madureira, Campo Grande. Eu nunca gosto de sair para esses lugares, entendeu? Um lugar que eu gosto para caramba de andar é no centro da cidade. Todas as histórias... E o time é vasco, entendeu? É vasco. Então, eu suponho que você que o Vasco seria campeão de dano, mas... Não tem como. Eu quero. Eu quero também. Mas, também, não estou muito acompanhando, não. Então, por que você... Por que você... Todas as séries que tu faz é a turno de boné? Porque meu cabelo está muito grande, entendeu? Muito mesmo eu tenho que cortar, só que ainda não fui. Não é porque eu não tive tempo, é porque... Fica rolando, fica rolando, acabei não hino. Essa semana, como a gente gravou agora Dias de Luta, sexta-feira, e não é episódio continuativo, continuativo é a continuação do episódio que terminamos de gravar, eu prometo que essa... Essa semana eu vou cortar o cabelo e não vou gravar mais de boné, não posso levantar aqui o meu boné. É porque o pessoal, desde a entrevista do Fabrício Silva, que o pessoal está cobrando isso, né? A entrevista tua e... Meu cabelo fica bom só quando está molhado, mas na câmera não fica bom. É... Você já disse, tal... Para você, um... Assim, uma... Uma expectativa. Para você, quem vai ganhar o troféu? Que negócio, cara. Eu quero ganhar, né? Porque eu estou atuando, quer. Mas, como, até agora, o que eu estou achando que está melhor atuando na web-série é o Bruno Carlos. Se ele continuar do jeito que ele está até agora, eu acho que ele ganha. Né? Eu sei que tu está triste porque eu ainda não falei que é tu, né? Você faz com as pessoas... Mas eu estou nisso. Mas você também grava bem. Só que você é um dos donos da web-série, é um que vai gastar o dinheiro para comprar o troféu, então você não vai. Não vai. Que eu não tenho dinheiro, não. Quase a parte. Da mesma forma, assim, se há alguém de fora que está abrindo vaga, que quer para chamar... Olha só, web-série agora nós estamos terminando de postar e dar um jogo. O web-série agora que a gente está fazendo é Dias de Luta. Eu, eu estou vendo se eu escrevo 10 episódios. Mas, antes, né? Porque o andamento das gravações não estava bom. Né? Motivo de falta. Como agora tem muita gente pedindo para participar mesmo, dependendo de você também se 10 e 10 outras pessoas, a gente pode fazer mais episódios. Né? Aí a gente procura sempre mais gente. Mas agora mesmo a gente está precisando do elenco feminino, que só tem duas. Entendeu? Nós estamos precisando. Mulherada aí, ó, da internet que acompanha a gente. Disponibilização para gravar se quiser, está aí. Então, foi isso. Falei com o Luan Santana. Finalmente, Lé, tu não tem que fazer uma entrevista comigo e agora é a entrevista que vai dar certo. Vai dar certo, porque ele já é a terceira, né? É. Terceira, com dois dedos. Mas só deu certo também porque o Fabrício não estava aqui. Porque se ele estivesse aqui... Se der subir as letrinhas, pode subir as letrinhas. É. Mas falei com ele, o Luan Marques, diretor e autor da série Dia de Luta, que vocês vão acompanhar daqui para frente. E ele também está participando. Eu também estou participando, mas comigo não conta. Conta também, né, Matheus? Então, é isso. Falei com ele. Pessoal que acompanha a websérie. Lembrando, a gente não ia fazer mais websérie, né? Só que nós moramos num lugar muito ruim. Isso aqui é o fim do mundo, entendeu? Então, o único que te faz a gente se reunir aqui é a websérie. Então, decidimos fazer websérie por esse motivo, entendeu? Quer? Deixa eu te falar, não vem morar aqui, soltíssimo de coqueiro. Eu acho que camarada melhor do que aquilo. Não, velho. Então, é isso. Terminamos essa entrevista com o Luan Marques. Até a próxima, que não sabemos com quem será. Pode cortar. Mas já não importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já...